Nunca confunda a culpa com responsabilidade. Ué, mas não parece a mesma coisa? Eu sou culpado? Eu sou responsável? Afinal de contas, quem fez a besteira fui eu? Ou então foi a outra pessoa? Na verdade, não. E tem uma grande diferença. Principalmente se você estiver passando por um processo de separação ou divórcio, você não entender qual a diferença de culpa e responsabilidade pode colocar em checkmate as suas chances de conseguir ter essa pessoa de volta com você no seu casamento e assim por diante. E eu vou explicar isso detalhadamente, inclusive dar uma saída de como utilizar isso de forma inteligente a seu favor nessa situação que você está vivendo. Aproveita já, curte e me segue, se inscreve aqui no canal, curte o vídeo e acione o sininho para que você possa ter todo o conteúdo que eu posto aqui diariamente. Eu sou o Luciano Castro e eu ajudo você que está separado ou divorciado a atrair o seu ex-marido ou sua ex-esposa de volta sem que você tenha que correr atrás, sem que você tenha que se humilhar e salvar a sua família de forma consistente, duradoura, profunda para que você possa verdadeiramente construir uma nova história. E não usando diquinhas de reconquista ou sedução, coisas que são superficiais que vão fazer você apenas amargurar mais uma rejeição ou mais um divórcio ali na frente. A gente não quer isso, ok? Então, precisamos mergulhar. E esse tipo de conteúdo que eu vou te explicar da responsabilidade da culpa agora faz todo sentido para você ter profundidade e começar a mudar os resultados. Vamos entender, então, primeiro de tudo, a culpa. A culpa, ele é um sentimento que está ancorado no passado. Alguma coisa que eu fiz e hoje eu me sinto culpado. Então, primeiro, olha o nome. Culpado, caramba, tem um peso realmente, sabe, assim, que vai te travar. Vou explicar por quê. Quando você, por exemplo, imagina que você está num júri, tá? Num júri, um tribunal, aonde tem lá o réu cometer um crime, etc. E aí, num determinado momento, eles vão lá, vão fazer, passar a sentença, o veredito final daquele réu. Quando o júri levanta e fala assim, ó, qual o veredito? E eles viram e falam o quê? O réu é culpado. Quando eles falam o réu é culpado, eles estão condenando. Não existe, entre aspas, mais recursos naquele momento. A pessoa está condenada. A condenação te coloca em processo de paralisação. Então, a própria palavra em si, ela te convence que não há nada que você possa fazer. Como que eu posso mudar uma coisa que foi feita no passado? Eu não posso mudar mais. Agora já era. Eu estou condenado. Então, entenda, culpa é igual a condenação no mundo emocional e comportamental. Mas vamos ainda desconstruir ainda mais essa questão da culpa. Olha que interessante. Quando eu falo da culpa, principalmente com nós mesmos, ele nada mais é do que um ressentimento. Eu fico ressentido comigo mesmo. Eu falo, caramba, não devia ter feito aqui, que idiota, e tal, tal, tal. E começa, devia ter prestado mais atenção. E começa a se culpar. A culpa, por sua vez, ou seja, ressentimento gera a culpa. A culpa, por sua vez, ela gera uma crença em você de não merecimento. Olha que louco. Então, o que acontece? Se eu sou culpado, eu não devia ter feito, etc. Eu tenho esse ressentimento comigo, e eu não consigo me desvencilhar disso, porque eu estou condenado. Então, eu não mereço coisas boas. Isso é inconsciente que eu estou falando. Então, veja, a culpa gera crenças de não merecimento. Se eu não mereço, eu inconscientemente disparo o quê? Um processo de autossabotagem. E é uma autossabotagem que não é só no casamento, é na sua vida. Então, quando você passa por processo de culpa, você cria sistemas de autossabotagem para validar que você não merece. Afinal de contas, você é um culpado. Você está condenado? Por que você merece uma vida boa? Por que você merece um casamento extraordinário? Por que você merece ter uma pessoa legal do seu lado? Percebe? Então, a culpa te coloca em paralisação, em condenação, e ela não deixa você evoluir. Já vou dar a solução já para vocês. Mas, primeira parte da solução que você vai utilizar agora. Nós vamos substituir a partir de hoje, em vez de falar, eu sou culpado, eu sou responsável. Luciano, mas não é a mesma coisa? Entenda agora a sequência. Primeiro, eu não tenho esse peso da interpretação. A própria palavra em si, ela tem uma energia. Quando eu falo eu sou responsável, eu não estou negando o que eu fiz. A responsabilidade me coloca em ação. Me coloca em transformação. Então, enquanto a culpa me coloca em condenação, a responsabilidade me permite a transformação. Então, sim, eu sou responsável. Eu não nego o que eu fiz. Estou pagando, inclusive, as consequências. Mas a responsabilidade me permite mudar o futuro. Me permite mudar os meus comportamentos. Me permite estudar. Me permite aprender. Me permite me perdoar. Quem não passa pelo processo do arrependimento verdadeiro e um processo de auto-perdão não consegue desenvolver o processo de transformação. Então, por mais que a pessoa queira evoluir, por mais que ela queira, enquanto ela não se livra do peso da culpa, eu entro no processo de auto-sabotagem. E mesmo que eu esteja evoluindo, mesmo que eu esteja querendo melhorar, quando as coisas começam a dar certo, a auto-sabotagem entra no jogo e eu inconscientemente me livro das coisas que eu estou construindo. Não é à toa que as pessoas falam cara, basta começar a dar certo e parece que tudo desanda. E a pessoa fica entrando num ciclo de auto-destruição. Então, o primeiro passo para você não voltar a alimentar novas culpas futuras é aquela história que eu falei. A partir de hoje, eu entendi. Putz, eu errei. Eu sou responsável. Mas agora, pela responsabilidade, eu vou olhar com responsabilidade e vou mudar. Vou aprender. Vou evoluir. Eu vou mudar os novos resultados para não voltar a viver o passado. O teu futuro só vai ser igual ao seu passado se você ficar vivendo no passado. Quando você vive nele, lamentando, etc. Você está cocriando o seu futuro. Porque é a única referência que você tem para poder criar algo. quando eu consigo desassociar, primeiro, não gerando mais culpa para poder me permitir uma transformação, e segundo, passando por um processo de auto-perdão. E quando eu falo, presta atenção, um processo de auto-perdão. O auto-perdão, eu falo assim, não, 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 já me desculpei, está tudo bem. Eu preciso verdadeiramente e emocionalmente, porque isso está instalado no meu subconsciente, matar essa culpa que está me matando. A culpa, o não-perdão pessoal, faz a gente ser muito duros com nós mesmos. E, inclusive, nós temos essa tendência de sermos pessoas que são muito mais duros. Nós somos muito mais duros com nós mesmos do que com outra pessoa. É muito provável que, se alguém cometeu o erro que você cometeu, uma pessoa que você conhece, um amigo, um filho, um familiar, quem quer que seja, que você goste, se ela cometeu o erro que você cometeu, você vai falar assim, olha, calma, você também não fez por mal. Perceba, vamos fazer diferente. Agora, vamos aprender com o erro. Você acolheria essa pessoa e diria para ela, cara, não faz isso com você, está tranquilo. Mas o interessante é que, quando nós erramos, nós não temos essa compaixão. Normalmente é, pô, como eu sou burro, que idiota, por que eu fiz isso? Tem que se ferrar mesmo. E tudo isso, como eu me condeno, eu não me transformo. Luciano, o que isso tem a ver com a minha relação, com as minhas chances? Se você não se transforma, se você não evolui verdadeiramente, genuinamente, essa pessoa nunca vai mudar a percepção dela sobre você, de quem você era, quando terminou a relação, quando ele ou ela terminou a relação com você, por exemplo. Por que que terminou? Porque a percepção dele ou dela sobre você era de dor, era de sofrimento, era de muitas brigas, era de controle, de ciúmes. E tudo isso foi fazendo a pessoa perder a admiração, ou até mesmo de insegurança, de uma dependência emocional sua, uma pessoa que é agradadora, eu fazia tudo por ele, Luciano. Uma pessoa agradadora faz a outra perder a admiração. Tudo isso são comportamentos. E aí, quando tem um rompimento, muitas vezes você olha e fala, caramba, eu devia ter feito diferente. Aí vem a culpa, o remorso. Só que ela não sabe o que fazer com isso. Então veja, duas vertentes que você vai ter que trabalhar. Primeiro, a partir de hoje, eu não sou mais culpado, mas eu sou responsável. E com isso, eu vou aprender, vou evoluir, vou fazer diferente, para que eu salve o meu futuro, e tenha resultados diferentes no meu futuro. O segundo ponto, qual que é? Eu aprender a passar, e me permitir passar pelo processo do auto-perdão. para que eu possa me libertar dessas amarras da culpa, que hoje eu me coloco em condenação. Então eu preciso passar pela minha própria confissão, por exemplo, não estou nem falando do mundo religioso, espiritual, não estou falando eu entender, aceitar, encarar, percebe? E aí me passar um processo de arrependimento, de perdão, um processo de repetição, inclusive, para que eu possa me libertar disso. Com isso, eu começo a soltar essas amarras, soltar essas travas, e me permitir novos processos, novos resultados, satisfatórios, aonde eu não vou entrar mais em auto-sabotagem. É isso que eu venho ensinando no meu canal, que eu ensino no meu método, para os alunos, nos meus eventos gratuitos, que eu faço aqui na internet, para que a pessoa aprenda a acessar o emocional dessa forma, se libertar dessas amarras, para que ela possa verdadeiramente fazer uma transformação, para mudar a percepção do ex ou da ex, e ela possa, então, ter uma nova oportunidade do lado dessa pessoa, mas completamente nova. E não voltando para uma relação que era quebrada, que era, às vezes, até abusiva. Não. Se você está forte, se você está evoluído, se você emocionalmente está blindado, você tem capacidade, inclusive, de se posicionar, e saber o que verdadeiramente você merece. Então, lembre-se, se eu tenho um processo de culpa comigo, eu tenho uma crença de não merecimento, e eu acabo aceitando qualquer coisa, porque qualquer coisa é melhor do que nada, afinal de contas, eu não mereço o melhor. Vamos quebrar tudo isso, porque isso vai mudar a sua postura, os seus resultados, rapidamente. E aí você vai ver a mágica que vai acontecer com o seu ex ou com a sua ex. Então, se você quer saber como fazer isso, me segue aqui no canal, compartilhe com pessoas que você acha que faz sentido, que está se culpando demais, para ela entender e sair desse limbo e começar a gerar transformação, e não uma condenação. Te vejo no próximo vídeo.